Garota, para, vê se me escuta, sei que tu estás a me ouvir Perdiu mais noite sem ti, será que sem ti consigo Es minha parte do equilíbrio, porque perdiu o equilíbrio Amore, 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 amore Amore, 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 amore Me magoaste demais, deixaste que sem ti eu não ia continuar Triste com essas amas do mundinho, isso dói demais Porque quando penso nisso, nisso, se torna pesadelo da minha noite Vou deitar pra fora o vício, vício que tá dentro da minha mente e fora fora Perdiu que procura tudo o que a gente viveu, me mago Hoje te vejo tão distante que nem uma amiga Será que tu, será que tu, não sentes falta dos momentos que vivemos Será que tu, não sentes falta dos momentos que vivemos Porque quando penso nisso, nisso, se torna pesadelo da minha noite Vou deitar pra fora o vício, não sentes falta dos momentos que vivemos Não sentes falta dos momentos que vivemos Sem tua presença, isso pra mim é um inferno Carota, para, vê se me escuta, sei que tu estás a me ouvir Perdiu mais noite sem ti, será que sem ti consigo És minha parte do equilíbrio, porque perdi o equilíbrio Amore, 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 amore Inu Music, um blogger pra todos Ladies